Que por mim você morre de amor Se você teve a chance, então pra quem desfechou Sempre eu e você, tudo terminou A loja de morrer, tudo terminou Me diz pra que que vou continuar A insistir com esse amor que só me fez chorar Sei quem quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Se não cuidou, só mal da dor Teria o meu coração Cheguei, quero mais pra mim Quem não te quer, agora sou eu Por favor, me deixe em paz Não pode parar com esse cara Que por mim você morre de amor Se você teve a chance, então pra quem desfechou Chega não dá mais, só te esqueci Eu quero encontrar alguém que possa me amar Sempre eu e você, tudo terminou Me diz pra que que vou A insistir com esse amor que só Agora esse jogo brilhou Eu vou viver longe de ti Por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz Não quero mais ouvir Se você teve a chance, então pra quem desfechou Se você teve a chance, então pra quem desfechou Chega não dá mais, já te esqueci Eu quero encontrar alguém que possa me amar Eu e você, tudo terminou Já tá nos parques, já nos parques, já nos parques, já nos parques Não quero mais ouvir 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 Se você teve a chance, então pra quem desfechou Chega não dá mais, já nos parques, 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 Tudo melhor